A CIDADE NO BRASIL Se você vê estrelas de mais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas de mais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Anjo 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 Obrigado.